Esse tema, a aceitação desses temas, é um tema que eu tratei na minha dissertação de mestrado e busquei tratar ele com bastante profundidade na ocasião, enquanto mestrando. E a gente vê que o trabalho na academia, o trabalho de pesquisa na academia, associado a um trabalho tecnológico, que é da minha instituição onde eu atuo, acaba tendo um valor muito importante, quando bem aplicado, bem coordenado e com o apoio de muitas pessoas. E além do apoio de muitas pessoas, a troca de informações em ambientes que propiciam esse tipo de troca. Por exemplo, a comissão de estudos, como o próprio coronel Adilson levantou, é um ambiente muito propício para isso. E tem muitos aqui que estão nesse congresso, o João, o Marcelo, a Diana, entre outros aqui que eu não citei, o Felipe, tem muita gente aqui que é envolvida e participa dessa troca ativamente. E o resultado dessa apresentação também tem muito aí dessa troca, muito dessas discussões. E a ideia é trazer um pouco de como esse processo de aceitação do sistema de Sprinkler pode contribuir para que tenhamos menos não conformidades nesse tipo de sistema. um sistema que demonstra ser tão confiável, tão importante em diversas estatísticas já publicadas e que na nossa essência a gente vê que nos nossos trabalhos, nessas evidências que nós coletamos, precisamos tomar bastante atenção nesse aspecto. Vamos lá. Bom, o IPT é uma instituição centenária e dentro do IPT você tem a atuação através de centros tecnológicos, então o local onde eu estou dentro do IPT é o Laboratório de Segurança ao Fogo, e nos últimos anos nós tivemos uma série de trabalhos, tanto para iniciativa pública quanto privada, que nos permitiram coletar dados sobre os sistemas. Por que coletar nesses trabalhos? Porque as estatísticas, como a gente já até, nas apresentações já anteriores, no painel do dia de ontem, foi falado que é difícil a coleta de dados, existe uma uniformização que tem que ser feita, existe o ISB que está fazendo de uma maneira, coletando notícias relatadas na mídia sobre incêndios, enfim, você tem dados estatísticos, mas eles são isolados, não vem através dos corpos de bombeiros com uma estratificação, como já é feito há um tempo lá fora. Mas isso não é uma questão só do nosso país, mas de muitos países também tem essa dificuldade, e nós, pela natureza do nosso trabalho, nós temos condição de trazer esses dados, compilar e demonstrar ele através dos trabalhos técnicos. Então, o IPT, dentro do processo de certificação, ontem até agradeço ao Cavalieri por ter lembrado aí do IPT com relação à certificação de explícrito, mas o IPT participa como laboratório de ensaio. Então, diferentemente do cenário norte-americano, que você tem a ULA-FM com entidades que certificam e ensaiam produtos, no cenário brasileiro você tem muito bem estratificado o que é o laboratório de ensaio e o que é o organismo certificador de produto. Então, o IPT, dentro desse contexto brasileiro de avaliação de conformidade de produtos, ele é um laboratório de ensaio. E nós participamos dentro desse sentido, junto aos ensaios acreditados junto ao Inmetro. Então, nós temos acreditação em alguma série de ensaios, sprinklers ainda não, mas nós realizamos ensaios em sprinklers. Então, esses trabalhos geralmente se consistem em três grandes pilares, que são verificar se o projeto do sistema e suas premissas, as especificações, foram atendidas na instalação executada no local, obedecendo requisitos normativos e regulamentos aplicáveis. Isso é a primeira parte. A segunda é verificar, realizando ensaio de funcionamento e operação, segundo as normas e os regulamentos, se o desempenho foi atingido. A terceira é, se for necessário, caso algum componente ou dispositivo não atenda a um determinado requisito de desempenho nos ensaios de operação ou funcionamento, que nós consigamos ensaiar para ver o desempenho desse componente individualmente, fazendo outros ensaios e outras análises. E nós entendemos que tem três, quatro questões básicas que os sistemas têm que estar submetidos. Uma delas é o grau no qual o conjunto de características funcionais satisfaz as necessidades de confiabilidade, efetividade e disponibilidade. O sistema tem que ser confiável, então ele tem que dispor de uma capacidade de cumprir a função para a qual foi designado. Ele tem que ser efetivo, ele tem que também ter condições de atuar de forma condizente com as condições existentes no meio. Bom, isso foi bastante intensamente evidenciado nas palestras, nos painéis da manhã. Então, dimensionar produtos para que combatam determinados tipos de risco, super importante. E disponibilidade, então o sistema tem que se manter disponível, ter capacidade de se manter operacional de forma ininterrupta. Então, a gente norteia o nosso trabalho de avaliação, trabalhando esses quatro conceitos aí. E nos perguntamos, quando vamos montar um processo de avaliação, nós nos perguntamos...